O que você acha de me ajudar a promover as minhas bonequinhas, Janine? Que bonequinhas, careca esquisito? As bonequinhas do poderoso Troll. Eu mesmo o fiz. Ou melhor, o Jorge e a Janine. Não fizeram, mas eu supervisionei. Veja só como elas são lindas. E ainda mais lindas por terem a aparência do poderoso Troll. Lindas não é a primeira palavra que veio na minha mente, careca esquisito. Mas o que eu tenho que fazer, careca esquisito? É só você segurar uma das bonecas enquanto o Jorge tira umas fotos suas, Janine. Se a mamãe vai me ver segurando essas bonecas parecidas com o senhor, ela vai me deixar de castigo, careca esquisito. É ruim, hein? Acho que é mais fácil ela comprar uma boneca pra você, Janine. É, eu não acho que eu vá querer uma boneca dessas de presente, careca esquisito. Você está reclamando muito, Janine. Eu vou arranjar outra pessoa pra fazer propaganda das minhas bonecas. Que tal você menina? O que você acha de fazer propaganda das fabulosas bonecas do poderoso Troll? Acho que isso responde a sua pergunta. Puta que pariu.